Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E pessoal, só lembrando que estamos no último dia da promoção do curso hoje, hein? De R$ 345,00 por apenas R$ 21,00. Amanhã o valor já vai subir novamente, tá bom? Se você quer pensar feito um milionário, feito uma milionária, você precisa desse curso para transformar a sua vida, tá bom? Porque pode ser algum travamento que você está tendo aí, um lixo guardado aí no seu subconsciente que está impedindo a fortuna de chegar para você. Porque você assiste os vídeos aqui, você lê muito sobre a lei da atração, você coloca em prática ali, mas não está tendo resultado. Então essa é a chave que vai virar aí a chave da fortuna para você, tá bom? O link está aqui na descrição. E galera, o que eu quero falar com vocês é justamente sobre isso, né? Se você quer ser um leão, você tem que andar junto com os leões. Não adianta, ah, eu quero ser um leão, Martins. Mas aí você começa a andar com as galinhas, entendeu? Começa a andar ali com os pintinhos e tudo mais. Gente, você não vai ser. Você precisa estar rodeado das pessoas ali que você quer se tornar. Por quê? Uma mentalidade vai influenciando a outra. Isso vai fazer parte da sua realidade, entendeu? Aqui no nosso grupo grátis do WhatsApp aqui embaixo, se você quiser entrar gratuito também, é só você clicar aí. A gente está criando uma família realmente muito foda lá dentro, muito bacana, porque é todo mundo com alta vibração. Mensagens positivas, é dicas e tudo mais. Eu abro lá para perguntas e respostas, entendeu? Conversa diretamente comigo lá e tudo gratuito isso, entendeu? Então, se você quer ser um milionário, aprenda a pensar feito milionário. Quer ser uma mulher que ganha na loteria? Aprenda a pensar feito uma mulher que ganha na loteria ali, porra. Entendeu? Me perdoe o palavrão, tá bom? Mas eu tenho que falar isso aqui, porque às vezes eu fico estressado. Sabe, eu fico nervoso porque o negócio está tudo na sua mão para você ir lá fazer acontecer, mas você fica lá, ah, amanhã eu faço, amanhã, não sei o que, fica deixando para depois. Gente, a vida não espera. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, se eu não agir, se eu não fizer acontecer, a vida não vai fazer nada e ela ainda vai me espancar. Porque a vida é muito dura com quem não quer nada ou com nada. Agora, quem está fazendo a sua parte, quem está investindo em si mesmo, quem está ficando perto de pessoas ali com a mentalidade da forma que você gostaria de ter, ficando perto de pessoas que têm uma situação financeira bacana, igual você quer ter. Porque essas pessoas, a vida vai falar assim, opa, esse é o meio dessa pessoa, esse é o campo vibracional, o campo energético dela. Vamos colocar mais coisas ali para provar para ela que ela é isso realmente. Entendeu? Porque a lei da atração, gente, é isso. Aquilo que você pensa que é, você vai ter mais certeza ainda, mais dicas, mais sinais do universo para te comprovar que você é aquilo. Mas é aquela coisa, né? A vida, ela espanca quem não sabe lidar com ela. Entendeu? Por exemplo, vamos supor que você fala assim, ah, eu sou uma bostinha, Martinha, eu sou um bostinha, eu não tenho sorte em nada. O que o universo vai falar? Opa, o seu desejo é uma ordem. Então toma mais disso, mais situações, mais pessoas, mais circunstâncias para provar que você é essa bostinha. Entendeu? Agora, se você bate no peito com raiva ali, com ódio, fala, não, eu sou o cara, entendeu? Eu sou a mulher, entendeu? Eu sou a pessoa que atrai quantidades absurdas de dinheiro e eu nem sei como que eu atrai. Só sei que cai dinheiro na minha conta, eu acho dinheiro na rua, as pessoas me pagam o que estavam me devendo. É dívida que eu tinha que pagar 4 mil. Ah, deixa eu contar para vocês aqui, né? Da minha irmã, ela estava devendo um livro aí na faculdade, na época da faculdade dela. Ela já formou, já é veterinária, mas fizeram uma sacanagem lá, falaram preço, depois passaram o outro. Ela estava devendo 5 mil reais com esses livros aí, com juros e tudo mais. Mas, gente, 5 mil. Ela é formada em veterinária, tá bom? E aí eu falei, por que você não coloca ali, faz uma mentalização imaginando que você já quitou toda essa dívida aí? Que você vai lá, paga, né? Do nada, você vai lá, pagou essa dívida aí, tipo, nem fez falta para você, nem fez diferença essa dívida. Ela, mas será que funciona? Bom, se você ficar na dúvida, não vai funcionar, né? Aí ela começou, eu acompanhei ela, né? Todo dia eu ia lá na casa dela e perguntava, como é que tá? A gente fazia uma sessão ali, pelo menos uns 15 minutinhos de mentalização, entendeu? Galera, eu cheguei lá ontem, ela mora numa outra cidade aqui perto da minha, cheguei lá ontem, ela, nossa, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu falei aqui, me ligaram aqui, essas empresas que fazem, tipo assim, você deve para algum lugar, e aí eles contratam uma outra empresa lá para ficar te cobrando, entendeu? Essa outra empresa ligou para ela e falou, ó, a sua dívida aqui está com 5 mil reais, só que surgiu uma oportunidade para você quitar tudo isso por apenas 630 reais. 630, se não me engano, algo desse tipo aí, não passa de 600 reais. Gente, na hora que ela falou o que eu falei, tá vendo? E você acreditando, né? Pensando ali, duvidando no começo que isso não funciona. O que aconteceu? Aquilo que ela mentalizou aconteceu, porque ela pagou aquilo lá, pagou no boleto aquilo lá tudo, e não fez falta nenhuma para ela, entendeu? Só que na cabeça dela, né, ela pensou assim, ah, de onde que eu vou tirar 5 mil aqui para estar pagando isso aqui? Só que o universo, ele vai encontrar diversas maneiras para concluir aquilo que você quer, entendeu? Então, não necessariamente você precisa de 5 mil para pagar a sua dívida de 5 mil, pode aparecer outras oportunidades, igual apareceu para ela, entendeu? Fico até arrepiado de falar isso, porque funciona, gente. É só você colocar em prática. E o principal, mudar a sua mentalidade, inundar o seu subconsciente com novas palavras, com novos sentimentos ali, para mostrar que você pode sim ser uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, não importa como, não é um trabalho seu ficar se perguntando, como que eu vou ganhar mais dinheiro, Martins? Ah, eu não estou trabalhando, ah, meu trabalho só paga isso, mas não é problema seu. Apenas sinta como verdade aquela sensação, aquele alívio, né, igual o Neville Goldard fala, né, de como se você já tivesse conquistado aquilo. Qual é o sentimento que você teria se você tivesse aí com as suas contas todas pagas, se tivesse aí com uma abundância financeira, tá bom, pessoal? Isso serve para qualquer coisa na sua vida. A lei, ela é infinita, ela é abundante. E quanto mais você conquista as coisas, mais coisas vão aparecer para você conquistar, porque o nosso natural aqui do ser humano é desejar cada vez mais, e está tudo certo em relação a isso, entendeu? Deus nos criou assim, é a nossa natureza, tá bom? Você só tem que ser um pouquinho mais esforçada, né, um pouquinho mais esforçada, um pouquinho mais inteligente, vamos falar assim, para você aprender a pensar de forma milionária. E para isso, o meu curso está aqui praticamente de graça para você até hoje, tá bom? Amanhã o valor já vai subir, conforme eu falei no outro vídeo aqui agora mesmo, tá bom? De 345 reais por 21 míseros reais. Qualquer pessoa tem 21 reais aí, gente. Se você não tiver a habilidade, vamos dizer assim, a força, a certeza de investir 21 reais em você, aí eu sinto muito, você não está com fé de jeito, não me perdoe palavrão, mas você não está com fé porra nenhuma, entendeu? Você tem que meter a cara e fazer acontecer. Quando eu estava com uma dificuldade muito grande financeiramente, eu comprei um curso na internet, gente, olha o valor, era mais de 2.700 reais e ainda tinha que pagar ali cerca de 170 por mês ali, porque era um grupo ali, um fórum, entendeu? Que a gente pagava todo mês e tinha muito conteúdo lá dentro. Eu penso em fazer algo desse tipo com vocês também, mas por um valor bem baixo, né, gente? Porque igual eu falo, eu não quero ganhar dinheiro com isso aqui, eu não preciso ganhar dinheiro com isso aqui, entendeu? Você vai pagar 21 reais, eu vou ganhar o quê? Acho que é 14 reais. A empresa que disponibiliza ainda ganha a parte dela, eu sobo com uns 10 reais. O que eu vou fazer com 10 reais aqui? Entendeu? Mas eu faço para te ajudar realmente, tá bom? O link está aqui na descrição, é só você fazer a sua aquisição. Compre agora se você quiser pensar feito milionário e ter o resultado das pessoas prósperas, tá bom? Um grande abraço no seu coração do Tio Martins e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.